Oi meu amor, tudo bem? Você dormiu bem? Ai que bom, bom, você já sabe que tá na hora de ir pra escola né? E eu vou te ajudar, tá bom? Você arruma pra escola, vamos pentear esses cabelos, depois a gente vai escovar o dentinho, tá bom? Hum hum, então tá Deixa eu pegar as pontas aqui Ai, desculpa Vou pegar as pontas agora Pronto, tá desembaraçado Ai, que coisa mais linda da mãe Vamos escovar o dentinho agora, vamos Abre a boquinha pra mãe Abre a boquinha Muito bem Abre a boquinha lá dentro Do outro lado agora Em cima Do outro lado agora Então só isso Agora põe a língua pra fora Muito bem, meu amor Dá um sorrisão, deixa eu ver Ótimo Deixa eu pôr meu óculos aqui Que a mãe não tá enxergando muito bem Tá lindo Bom, é hora de fazer a sua lancheira Pra você ir pra escola Tá lindo P Short Seさん Ai foi Isso Tchau 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 , já Tchau Bom, eu fiz o seu favorito hoje Fiz sanduíche de peito de peru pra você levar, tá bom? Bom, eu fiz o seu favorito hoje Bom, eu fiz o seu favorito hoje Tá bom? Esse aqui é pra você almoçar, tá bom? Também vou levar essa vitamina aqui, tá bom? Que ela é de proteína, tá? Pra te dar um pouco de energia pra você brincar lá na escolinha Você tem que chacoalhar, tá bom? Antes de tomar você dá uma chacoalhada Pra os ingredientes se misturarem, tá bom? Tá? De sobremesa também comprei o seu favorito Arroz doce Mas você só vai comer se comer o todo o sanduíche, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Esse aqui é só de sobremesa, hein? Você também não vai comer primeiro E pro seu lanchinho da tarde Você Eu Vou 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 pôr na sua lancheira Essa barrinha de cereal, tá bom? Pra você comer antes da educação física, tá bom? 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 Se você não conseguir abrir, você pede para a professora, tá bom? Vou pôr tudo aqui na sua bolsa, tá? Na sua lancheira. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, eu recebi um bilhete da bibliotecária dizendo que você esqueceu de levar o livro, tá? Então hoje é o último dia que você pode levar o livro para a biblioteca, tá? Não esquece mais, tá bom? Porque senão a mãe vai ter que pagar multa para a biblioteca depois. E, né, não quero gastar dinheiro com isso agora. E, né, não quero gastar dinheiro com isso agora. Você gostou do livro? Eu lembro que quando eu era mais jovem tinha saído o filme, mas eu já tinha lido o livro. Nossa, foi uma febre. Você sabia disso? Você nem pensava em nascer. Bom, tá aqui. Eu vou pôr dentro da sua mochila, tá? Para você não esquecer mais e se lembra, tá bom? Vou pôr aqui dentro. Ah, falando em livros, você tem aula do quê hoje? Você vai ter aula de espanhol, né? A sua amiga veio aqui em casa ontem à noite. A sua amiga não. A mãe da sua amiga. Veio trazer o livro que você emprestou para ela. E ela disse muito obrigada, tá bom, filho? Então hoje que você tem aula de espanhol, vou pôr na sua bolsa também, tá bom? Então hoje que você tem aula de espanhol. Como estão indo as aulas de espanhol? Tá dando tudo certo? Ai, que bom. Você é muito inteligente. Puxou com a mãe, né? Brincadeira. Bom, tá tudo aqui na sua bolsa, tá? Deixa eu ver que horas são. Quase na hora do ônibus escolar passar aqui. Tá muito frio lá fora, né? Vamos se agasalhar, então? Vamos ficar pronto? Olha que lindo esse cachecol. Era da mamãe, mas você pegou. Agora é seu. É da Grifinória. Bom, vou pôr em você, tá? Pra você ficar pronto pra ir pra escola. Ficar agasalhado. Vou dar um nozinho aqui. Deixa eu só pentear o seu cabelo de novo, porque já tá bagunçado. Muito bem. Bom, te vejo depois da aula, então, tá? Se cuida. Não briga com ninguém. Estuda bastante. Escuta os professores, tá bom? E come todo o seu almoço. Te amo. Um beijo. Até mais. Tchau.